Olá pessoal, eu sou a Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês que meus números têm aumentado muito, muito, muito graças a vocês. Então eu sou eternamente grata a vocês que nos acompanham, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa boina linda, feita com o fio Magic Pool da Círculo, que é maravilhoso. Eu já fiz a blusa ponche que você está vendo aqui eu vestida, que é maravilhosa. E eu prometi fazer uma boina pra gente usar no inverno com ela, usando o mesmo fio. E olha que lindo que ficou. Olha, perfeita a nossa boina. Eu posso usar tanto desta forma, como também posso usar ela caidinha lá pra trás, que fica perfeito, tá vendo? Gente, é maravilhosa. Então, ó, não se esqueça, já que você está aí, aproveita pra se inscrever, curtir, comentar, acionar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas. Eu vou ficar eternamente grata. Vamos pra nossa aula? Bom, amigas e amigas, nós vamos fazer essa boina linda, que faz parte daquela minha blusa poncho que eu fiz, que é o vídeo anterior. Gente, olha que linda, gente. E fácil de fazer, tá? Ela é usada assim, né? Então, a gente faz ficar assim na mesa pra poder mostrar pra vocês. Olha, é super fácil de fazer. E o fio que eu vou estar usando é Magic Poo. Olha isso, gente, que máximo, ó. Ele tem 306 metros, tá? É da Círculo. Tem um tex de 653, 200 gramas. Ele é 100% acrílico. E a cor que eu estou usando é 8681, tá? E essa cor linda aqui, olha, que você tá vendo. Olha isso, gente, que máximo. É uma cor tão diferente. Gente, eu gostei muito de fazer com ele as peças, ficou muito bonito mesmo. Fico imaginando outras cores. E eu vou usar dois tamanhos de agulha. A número 5 e a número 4,5. A número 5 é pra você fazer o corpo da boina. E a 4,5 é pra você fazer a barra, ok? Pra ficar menor. Então, eu peguei um pedacinho de fio aqui, pra gente começar, porque eu tô com um pedacinho aqui solto. Então, pra não perder, porque a gente tem que aproveitar tudo, né? Ela não pode perder nada. Então, eu vou vir aqui. E vou ensinar você a fazer esta boina. Só que assim, esta boina é como fazer um gorro de crochê normal, tá? O que muda depois é só a largura dela, que você faz maior, pra que dê esse efeito depois caidinho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um anel mágico. O que é um anel mágico? Olha, eu vou dar uma voltinha. Eu tenho a pontinha aqui do meu fio aqui na mão. Vou pegar a minha agulha número 5. Vou dar uma voltinha no meu dedo, ó. Ó. Faço assim, olha. Laço e passo por cima. E com o dedão, eu seguro aqui onde eu cruzei, tá vendo? Tiro o dedo. Eu tinha dois dedos. Tirei um. Ficou um. Vou de novo, ó. Pontinha tá aqui. Pontinha do fio na palma da mão. Aí, com o fio do novela, olha, eu dou uma laçadinha nos dois dedos, ó. E cruzo em cima daquele que tá lá, ó. Cruzei. Com o dedão, eu seguro o cruzeiro que eu cruzei. E aí, eu tiro um dedo. Ficou um só. Aí, eu ponho a agulha aqui dentro da argolinha e puxo. Aí, seguro assim, olha. O fio com as duas mãos, né? Pra não desmanchar. E ó, tá vendo que aqui eu tenho dois fios? Eu vou fazer no sentido horário, tá? Ó. Vou fazer os pontos nesse sentido horário. Então, eu vou vir aqui, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. E dentro desse círculo, eu vou colocar 14 pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto, gente, eu até não falei, né? Ó, dá uma laçadinha, entra no círculo, tiro dois e mais dois, tá? Isso é ponto alto. Então, eu tenho dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, Nomi, mas eu não sei fazer anel mágico. Não tem problema. Faz correntinha, faz umas sete, oito correntinhas, fecha, que dá, tá? Vamos conferir, então, de novo, ó. Então, dois, quatro, seis, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, gente? Eu gosto de conferir mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Tem um a mais. Opa! Então, olha, eu fiz os 14 pontos. Agora, eu venho aqui, olha, eu pego esse fiozinho. Olha que legal. Esse aqui, ó, da argolinha e puxa, ó. Ele vai fechar. Vai fechar aqui, olha, tá? E aí, você vem aqui e conta aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira, você vai fechar com ponto baixíssimo. Coloca a agulha e faço, ó, laço o fio e puxo tudo, ó. Fechou, tá vendo? Ficou assim, bonitinho, a minha argolinha. Tá vendo, ó? A minha rodinha aqui do início da boina. Agora, eu vou fazer o seguinte. Uma, duas, três. Gente, vocês estão escutando barulho lá fora, tá? As crianças gritando lá fora, dos vizinhos. Aí, ó, fiz as três correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer dois pontos altos. Então, a segunda carreira vai ser dois pontos altos em cada ponto. Então, se eu tinha 14, vai ficar 28, tá? Então, vamos colocar dois pontos em cada ponto que eu tenho da minha carreira anterior. Dois pontos altos, que a gente chama isso de aumento, tá? Dois pontinhos em cada ponto. Um e dois. Em cada pontinho que eu tenho, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. No mesmo espaço, olha, tá vendo? Em cada espaço, eu coloquei dois pontinhos, ó. No próximo, eu coloco um e dois. Novamente, um e dois. No próximo. Eu vou até colocar aqui minha outra lãzinha, pra gente continuar trabalhando. Vou pegar uma tesoura, né? Que a gente vai usar uma tesourinha. A gente sempre usa uma tesoura pra fazer o acabamento, né? E uma agulha de tapeçaria, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui, pra aproveitar o meu fio. Que eu não gosto de perder nada. Então, eu juntei aqui, ó. Um nozinho. Vou tirar do excesso. Então, vamos continuar. Então, dois juntos. Depois, eu coloco, gente, o nozinho sempre pra dentro, pra não ficar aparecendo do lado direito, tá? Sempre que você vai fazer, você deixa o nozinho bem pra dentro, pra que não apareça. Ó. Dois juntos. Você viu quanto ele vai aumentando? Então, lembre-se que dois juntos é dois pontos no mesmo espaço, tá bom, meninas? Não esqueçam. Isso que a gente chama de aumento. Dois juntos no mesmo espaço. Um. E dois. Um. Deixa eu arrumar ele aqui. É muito simples de fazer e muito rápido. Mas, todo início de gorro começa desta forma, tá? Se for começar por cima. Aí, no próximo, vou fazer dois também. Um. E. Dois. Aí, olha, eu cheguei no final. Então, eu ponto uma, duas, três. Na terceira, eu entro com a agulha, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto que a gente começou, e fecho com o baixíssimo. Então, ficou assim, olha. Tá vendo? Ele já cresceu. Então, eu vou fazer um desenho, vou fazer uma escrita aqui pra você ver. Então, ó, no meio daquele anel mágico, nós colocamos 14 pontos altos, certo? Colocamos 14 pontos altos, no meio desse anelzinho aqui. A próxima carreira, nós fizemos assim, olha. Que seria o anel mágico e a base, né? E a primeira carreira, nós colocamos dois pontos altos em cada ponto que nós tínhamos da carreira anterior, tá? Então, se eu tinha 14, ficou 28 pontos, certo? A segunda carreira vai ser assim, olha. Dois pontos e um separado. Dois pontos juntos e um separado. Então, seria um aumento e um ponto alto normal. Um aumento e um ponto alto normal. Então, lembre-se, ó, vou até fazer aqui. Assim, é um aumento. Ponto sozinho é ponto alto, ok? Então, a segunda carreira, a gente vai fazer dois e um, dois e um, dois e um. Então, dois juntos e um ponto normal. Ok? Dois pontos juntos e um ponto normal. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco o restante. Então, agora, olha, eu vou voltar aqui. Então, eu fiz a base, que era o anel mágico. Um ponto pra cada... Enchemos o anel mágico de 14 pontos. Depois, fizemos dois pontos juntos em cada ponto. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Subo uma, duas, três. Na primeira aqui, ó, das três que eu subi, eu vou colocar mais um ponto. Então, ficou dois pontos juntos. Lembra que eu fiz aqui? Ó, dois juntos. Agora, eu vou fazer no próximo ponto um separado. Então, eu venho aqui, no próximo ponto... Vou até colocar bem aqui em cima da minha folha, pra que você possa ver. Ó, na próxima, eu vou fazer... Aqui, eu fiz dois juntos. No próximo, eu vou fazer um só. Um ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos juntos. Um e dois. Na próxima, um só. No próximo, dois juntos. Um e dois. Na próxima, eu faço um pontinho só. Tá vendo aqui? Então, vou fazer um só. E assim, gente, olha, você vai aumentando o seu gorro, até que ele fique com cinco pontos altos normais e um aumento, tá? Ó, dois juntos e um. Dois juntos. E no próximo, um. Um ponto alto normal, ok? Ó, no próximo, você vai colocar dois pontos juntos. Um e dois. No próximo, vai ser um só. Ó, tá vendo? Então, a próxima carreira, como é que vai ser? Se eu fiz a segunda, dois juntos e um... Tô passando a moto, gente. Olha o barulho. Na terceira carreira, eu vou fazer... É... Fizemos um, vou fazer dois separados e dois juntos. Dois pontos altos normais, ó. Um, dois e dois juntos na próxima correntinha. Dois pontos normais e dois juntos na próxima corrente, tá? Na quarta carreira... Na quarta carreira, vai ser dois juntos e um, dois, três. Três pontos sozinhos. Novamente, dois juntos e um, dois, três. Tá vendo? Separado. Porque esses dois juntos é o seu aumento, lembra? Então, ó. Depois dos três normais, eu faço dois juntos. E um, dois, três. Assim por diante. Na quinta carreira, você vai fazer... Um, dois, três, quatro. Quatro pontos normais, separado, né? Um em cada ponto. E no próximo, um aumento. Um, dois, três, quatro. Um aumento. Tá vendo? Quatro pontos altos separados e um aumento. Um, dois, três, quatro. Quatro separados e um aumento. A sexta carreira vai ser dois juntos e um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos separados e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E dois pontos juntos. Tá vendo? Gente, olha, não tem como errar. É muito fácil e muita gente tinha dúvidas sobre isso. Então, eu resolvi explicar dessa maneira. Três, quatro, cinco. Então, nós vamos aumentar até a sexta carreira, ok? Depois, na sétima carreira em diante, a sétima, a oitava, a nona, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Tudo ponto sobre ponto. Tá? Não vai fazer mais ou menos. Só ponto sobre ponto. Ok? Vamos lá? Então, tem uma explicação aqui. Eu vou terminar essa carreira que a gente tá fazendo dois juntos e um. E já volto. Bom, meninas, ó. Eu dei uma adiantada pra vocês, ó. A gente tava em dois pontos juntos e um. Tá vendo? Depois, eu passei pra dois pontos juntos e dois pontos separados, ó. Dá pra ver aqui, olha. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Dois juntos e dois separados, tá vendo? Depois, eu fiz dois pontos juntos e três pontos separados, tá vendo? Um, dois, três. Na... Depois, eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira, eu fiz dois juntos e quatro pontos separados, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, o que que eu fiz? Fechei a carreira e comecei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos separados. Então, vamos lá. Cinco pontos separados. Dois, quatro, cinco. No próximo, eu vou fazer dois pontos juntos. Um e dois. Cinco pontos. Um, dois. Deixa eu puxar aqui, fio. Três. Quatro. E cinco pontos altos separados, ó. Dois, quatro e cinco. Deixa eu ver se eu colocar uma folha aqui, dá pra que vocês vejam. Fica mais escuro, né, gente? Ou dá pra ver. Ah, não dá pra ver, olha. Tá vendo, ó? Eu fiz aqui, ó. Dois pontos juntos e dois, quatro. Dois juntos. Tá vendo aqui? Dois pontos juntos e dois, quatro, cinco pontos separados. Agora, de novo, vou fazer dois pontos juntos. Um e dois. Nos próximos, eu faço um ponto alto, dois altos e três altos. Quatro pontos altos e cinco pontos altos. Lembra que eu expliquei aqui, olha. Então, olha, todas as carreiras tá bem explicadinha aqui, tá vendo, ó? A primeira a gente fez dois pontos juntos, né? Primeiro a gente colocou quatorze pontos altos dentro deste círculo, depois fizemos dois pontos juntos em cada ponto, depois dois juntos e um, depois dois juntos e dois, né? É, dois separados e dois juntos. Lembra que o Vzinho aqui é dois pontos juntos, que é o seu aumento. Na quarta carreira, nós fizemos dois juntos e três pontos separados. Na quinta carreira, quatro pontos altos e dois juntos, quatro altos e dois juntos. Na sexta carreira, dois pontos juntos e cinco pontos altos separados, que é o que a gente tá fazendo agora, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu fiz cinco pontos separados e agora, no próximo, eu faço dois pontos juntos. Quando você termina essa sexta carreira, você vai fazer a sétima, a oitava e a nona, sem aumento nenhum, só ponto sobre ponto, tá? Então, olha, eu vou vir aqui e faço um. Então, não esquece. A sexta carreira é a última carreira de aumento. Três. Quatro. E cinco. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Bom, meninas, então, eu fiz dois juntos e cinco pontos altos. Cheguei aqui no final. Eu vou fechar aqui, ó, vou contar. Uma, duas, três. Fecho com baixíssimo. E agora, então, lembra que eu comecei fazendo dois pontos juntos. Segunda aqui, carreira, dois juntos e um. depois dois juntos e dois pontos separados depois dois pontos juntos e três pontos separado depois dois juntos e 42 juntos e 5 tá que é o que eu falei aqui olha primeira carreira dois pontos juntos depois segunda dois pontos juntos de um terceira dois pontos juntos e dois que é o aumento quarta carreira dois juntos e três pontos altos separado quinta carreira quatro pontos altos separados e dois juntos sexta carreira dois pontos juntos e cinco pontos separados agora a sétima a nona ea a sétima a oitava ea nona vai fazer ponto sobre ponto normal sem aumento nenhum mas tá então terminei aqui a minha sexta carreira a sétima vai ser uma duas três e eu vou fazer ponto separado ponto sobre ponto um ó no próximo faço um só só ponto sobre ponto tá não vai aumentar mas é só fazer agora ponto sobre ponto e tá pra ficar bem bonitinho seu trabalho então não vamos aumentar mais nada vou fazer três carreiras aqui sem aumento nenhum tá bom e não vamos aumentar nada mais só vamos agora fazer as três carreiras de ponto sobre ponto o ó pontinho sobre pontinhos sem aumento nenhum tá ó ponto ponto sobre ponto ok eu vou adiantar aqui olha tá vendo que é só pontinho sobre pontinho e já volto bom meninas olha eu comecei a fazer a diminuição na carreira né a diminuição não fiz as três carreiras sem aumento então automaticamente ó ela já dobrou tá vendo olha quando você chegou lá quando você chegou lá é que você começou a fazer as carreiras sem aumento ela já começa a virar tá vendo olha ela já virou a minha tá então o que ela vai fazer ela vai dar esse efeito aqui meninas olha tá vendo aqui ela vai dar este efeito que a parte da carreira que começa a dobrar então na minha eu fiz só uma duas três quatro quatro carreiras eu fiz tá e aí dá quatro a carreira na carreira em diante eu já comecei a fazer a minha barra então olha eu não vou fazer aqui as quatro carreiras na minha mostra né ó não vou fazer as quatro carreiras que não tem necessidade tá a única coisa que eu te peço é que você não esquece de trocar a agulha agora vou fazer com a agulha número 4 a minha barra mas eu fiz a minha barra e eu achei que ela ficou muito grande então te dou uma idéia porque assim cada pessoa tem uma tensão de ponto tá tudo que você pode fazer vamos supor que você é tem um pontinho mais apertado que o meu ficou maior ficou menor então você faça uma carreira mais de aumento tá tem gente que faz cinco altos e um aumento cinco altos de momento e tem gente que faz seis altos e um aumento para ficar maior porque o tamanho do meu ponto a minha atenção de ponto não é a sua então às vezes dá diferença ok então preste muita atenção nisso agora vou fazer a barra nós vamos supor que a minha barra ela não ficou ficou maior esse espaço aqui tá ficou bem maior como é que eu faço o que eu vou fazer porque como a gente está fazendo e tem intenções de pontos diferente às vezes o tamanho aqui do centro que é onde você vai colocar a cabeça fica menos fica muito maior tá então o que que eu fiz quando eu fiz a minha eu percebi que em alguns lugares ela ficou ela tava ficando muito grande então o que que eu fiz eu peguei dois pontos juntos aqui ó tá vendo olha pra fazer a diminuição diminuição então eu fiz a diminuição a cada um dois três quatro cinco seis sete oitavo e diminui de novo para que eu pudesse ficar com um tamanho legal aqui para poder caber na minha cabeça caso você não tenha necessidade de fazer isso não precisa tá mas se você quiser pode fazer não tem problema nenhum ó então aqui vamos supor que eu vou começar a minha a minha meu ponto barra então eu troquei de agulha tá vendo aí eu venho aqui e eu preciso fazer relevo então em vez de eu entrar na terceira correntinha aqui fazer um baixíssimo o que que eu faço eu venho de trás para frente passo aqui ó entre a corrente e faço um ponto baixíssimo ele já ficou em relevo aqui ó se você perceber olha já deu uma levantadinha aqui aí faço uma duas três entro por trás e faço um relevo pegando por trás faço um ponto alto agora faço um relevo pegando pela frente entro pela frente dou uma laçadinha e faço um ponto alto novamente por trás e faço um ponto alto entro pela frente ó meu ponto daqui eu passo a agulha por debaixo do ponto pela frente dou uma laçada puxa o fio e levo lá pra cima tiro dois e mais dois agora por trás coloca a minha agulha laço e coloca minha agulha lá atrás passo por cima do ponto ponto dou uma laçada e puxo e faço um ponto alto tá noemi mas olha a minha tá um pouco grande eu queria diminuir como é que você faz vamos supor aqui a gente pegou por trás aqui vou pegar dois pontos pela frente a tá vendo para fazer a diminuição caso você precise tá então você vai determinar a cada oito a cada nove pontos você pode diminuir ou você pode fazer uma carreira inteira de diminuição então depois você faz a sua carreira de ponto barra tá eu já diminuo na hora que eu tô fazendo aqui a minha ponto barra tá se for preciso então tem aqui de novo que normalmente gente para fazer uma boina dessa você vai precisar fazer a diminuição é que eu já faço a diminuição quando eu começo a fazer o ponto barra tá então agora por trás pela frente faz aí uns cinco seis sete pontos sei lá tá para você fazer a sua diminuição se eu peguei por cima agora eu quero fazer a diminuição por baixo tá para ficar certinho para não ficar feio o trabalho então eu fiz aqui olha fiz a diminuição aqui então fiz um dois três quatro cinco seis ó sete oito e agora vou pegar dois pontos juntos ó vou pegar dois juntos aqui ó também vou passar por cima de dois pontos para fazer a diminuição por trás tá vendo e pronto diminuiu e aí vou fazer ponto normal pegando por trás ó ponto em relevo eu peguei dois por trás agora vou pegar dois pontos um pela frente então você vai adequando o tamanho da sua cabeça né para poder ficar bem bonitinho a sua barra tá e aproveita para ir diminuindo nem mim mas e qual o tamanho que dá pois é cada pessoa tem um tamanho de cabeça cada pessoa gosta de fazer de uma maneira diferente eu fiz dessa maneira e deu super certo tá e aí você vai diminuindo aí de acordo olha eu fiz aqui os meus pontinhos agora vou pegar dois pontos juntos aqui ó por cima tá para diminuir então o que vai acontecer ela vai diminuindo até que ela fique ó desta forma o meu eu fiz uma duas três quatro cinco seis carreira dois quatro sete carreiras tá para poder formar essa barrinha bonitinha aqui olha tá e aí se você pode ver olha aqui em percepção imperceptível dá para você ver a diminuição tá vendo olha muito imperceptível então quase não aparece o que você precisa aqui essa parte aqui ó entre na sua cabeça com folga eu vou até tirar a minha aqui vou medir a minha aqui em centímetros para que você não tenha dúvida tá bom ó olha quanto deu meu em centímetros ele terminou com 22 centímetros aqui olha de largura para me colocar na minha cabeça tá vendo 22 certinho então essa abertura aqui para minha cabeça tem 22 centímetros se você for medir o gol aqui ó a parte de cima ele tem 29 centímetros tá vendo olha o diâmetro da 29 centímetros então você vai fazer aqui as suas sete carreiras de ponto barra vai finalizar aqui o centro ó pega na argolinha aqui olha pra não escapar o fio coloca o fiozinho aqui e passa aqui ó por dentro né pra poder dar um nozinho e vem aqui olha deixa eu puxar mais o fiozinho aqui passa aqui por dentro do seu fio olha para que não desmanche o seu trabalho e aí você vem aqui ó e esconde o fiozinho é caminha com ele para não estragar o seu ponto para não ficar feio seu trabalho não acabamento puxa aqui e pronto e aí você corta o excesso ficou bonitinho acabamento não aparece nada e você tem uma boina linda e essa boina faz parte tá daquela peça que eu fiz que a blusa poncho gente ficou linda tem a foto aí é no meu instagram tem no meu face a foto e ficou linda muito demais eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de compartilhar com suas amigas esse vídeo que a gente já está se preparando para o inverno aproveita que você tá aí já dá um joinha por favor para ajudar no nosso projeto do nosso canal que é muito importante se inscreve curte comenta deixa comentários deixa sugestões o que você quiser tô aqui para responder o que você quiser ok eu espero que que você tenha gostado e até o próximo vídeo um grande beijo e até mais